Bora lá galera, bora começar mais uma live aí, live surpresa, live de supetão, dois minutinhos aí pra galera entrar. Vamos lá galera, hoje eu não planejei a live não, é um negócio que vamos executar, chega de procrastinação. Vamos lá, já estamos ao vivo aqui com o nosso amigo Gabriel. E aí cara, boa noite. Boa noite Gabriel, Gabriel só um minuto, a galera tá entrando, o pessoal tá ouvindo bem aí o áudio aí, tá beleza, tá chegando? Aqui eu tô de ouvir tranquilo. Tá me ouvindo bem aí Gabriel? Tranquilo. Então vamos lá, o objetivo dessa live aqui é responder as perguntas aí, algumas perguntas. E às vezes eu resolvi fazer essa live porque às vezes a mesma pergunta de uma pessoa pode ser a dúvida de outra, então a gente já mata dois coelhos com a cajadada só. Salve Gabriel, beleza? Fala um pouquinho de você aí. Gabriel, você é de onde? O que você faz? Sou de Serrinha, cara, interior da Bahia. Atualmente a gente mexe com obra residencial e aí eu tô pensando em montar essa fábrica de pré-moldados aí. E quando eu tava meio que esquematizando tudo, eu achei teu Instagram e falei, pronto, é isso aqui mesmo que eu tô procurando. Que massa, cara. Fico feliz em saber. Bacana. Você trabalha na construção aí na Bahia? Você é engenheiro civil? Isso, engenheiro civil. Aí trabalhei já na capital, Salvador, aí mudei pra uma cidade próxima aqui, que é uma das capitais, digamos assim, que é a Feira de Santana e depois a gente veio pra Serrinha. E é aqui que eu tô pensando em montar esse negócio. Beleza. E você quer montar uma fábrica de pré-moldados, é isso? Exato. Foi como eu te falei, é basicamente igual ao que você tem lá hoje. Inicialmente, claro, não com a sua estrutura, mas com o objetivo de chegar lá um dia. Sim, beleza. Mas é isso mesmo, cara. É um degrauzinho de cada vez e as coisas vão acontecendo. Você fazer as coisas da maneira correta e não ter aquela pressa no crescimento é gradativo, cara. Porque aquele crescimento, quando o crescimento é muito exponencial, tem um grande risco também da queda. Então, o crescimento gradativo traz uma segurança melhor e diminui o risco da empresa talvez não dar certo e quebrar. Um negócio alto, o risco é alto, o prejuízo é alto, o dinheiro é alto e aí pra se recuperar depois com um combo grande é complicado. Isso. E você vai começar, você tá pensando em fabricar o quê? Quais tipos de pré-moldados? Assim, deixa eu te explicar agora a minha situação do que a gente tá hoje. A gente tá estudando primeiro o mercado pra ver a questão de concorrência, o que tem hoje aqui de disposição na região. E a gente chegou com o que tem e não tem concorrente. Não tem concorrente por quê? Não tem nenhuma fábrica, realmente fábrica, com a mesma linha da sua, por exemplo. O que tem mais próximo aqui é uma fábrica de galpão, mas fábrica mesmo, estaca, bloco, não tem. E aí a questão do tem concorrente, que eu falei que tem e não tem, tem porque tem várias pessoas meio que autônomas que fazem isso, mas sem gestão nenhuma, sem qualidade nenhuma, sem controle nenhum. A gente sabe que no fundo, no fundo, não é concorrente, né? Aí, é, sem dica. Desculpa eu te interromper, vou fazer uma observação em relação a isso. Devido ao momento que nós estamos vivendo, de quarentena, coronavírus e tudo, eu tô observando uma reação do mercado. E você falou, às vezes, daquelas pessoas, eu uso até uma expressão, talvez é, talvez não é, mas aqui na minha região, talvez a situação pode ser um pouco parecida com a sua. Tem concorrentes, empresas maiores, super profissionais, empresas maiores do que a minha, e tem uns concorrentes menores também, tem umas fabriquetinhas de fundo de quintal, que os caras fazem as coisas meio de qualquer maneira, joga preço lá embaixo e tal. Eu passo por essas situações aqui. Talvez pode ter alguma coisa similar a isso. E aí, eu tenho um problema, cara, que eu já tenho que te adiantar, que talvez pode acontecer aí pra você, é aquela concorrência dos preços, que não é saudável. Aquela galera que entra, porque o cara tá lá no fundo do quintal lá, e tá fazendo o pré-moldado lá, às vezes é ele. Não tem problema nenhum começar pequeno, cara, tem que começar pequeno. Só que o legal é fazer as coisas bem feitas e ter uma visão do negócio e uma gestão pra você não ficar enxugando o dia lá a vida inteira, cara. Porque você não pode ser uma fábrica, não tem problema ser pequeno, mas você tem que fazer as coisas com profissionalismo. E o que acontece que os caras não fazem com profissionalismo e começam a querer ganhar no preço, cara, e observam o negócio. Ainda mais no atual momento, que às vezes muitas pessoas estão falando assim, ah, não é o momento de empreender, não é o momento de abrir uma fábrica de pré-moldados, de mexer com negócio nenhum. Cara, esse é o momento de quem sabe fazer as coisas, quem sabe fazer, entende de empreendedorismo, sabe fazer gestão de pessoas, trabalhar marketing, gestão de custos, quem sabe fazer isso, se destaca no mercado, cara. E eu digo pra você, na minha empresa e no meu negócio, no atual momento, tá sendo o melhor momento que eu tô vivendo na minha empresa e nos meus negócios, cara. Compartilho isso ao vivo aqui, graças a Deus, com a situação que tá, quarentena, quarentena, cara, os resultados estão sendo muito bons. Tanto é que no atual momento, cara, nós estamos investindo, em pleno momento de quarentena, de toda essa situação, nós estamos ampliando a nossa empresa, nossa produção, tá contradizendo, não é? Em outra parte, aqueles que não trabalham de uma maneira profissional estão fechando as suas portas. Muitas empresas estão quebrando. Sim. Mas aí, continue aí, amigão. Sim, então. Aí a gente chegou nessa conclusão de que, em tese, tem, não tem concorrente, na mesma linha de raciocínio seu aí, tem a galera que faz, mas que a gente sabe que, no fundo, no fundo, pode até ter o preço menor, só que aí é uma questão que até você comenta sempre, que não é coisa pra gente estar se levando em conta, porque ao longo prazo não vai resistir. Não é culpa não, no longo prazo e não vai te ajudar, vai apropelhar. Aí o que eu tô fazendo agora? Tô listando todos os custos possíveis, de mão de obra, de material, infraestrutura necessária, pra fazer o plano de negócios. Pra elaborar tudo direitinho, botar tudo na ponta do lápis, pra fazer o estudo de viabilidade, pra ver se realmente é o que eu tô pensando, é o que a gente tá vendo que pode dar de retorno aí. E nesse plano de negócios, a minha ideia é de que a gente tenha uma espécie de MVP, já voltado pra questão de startup. E o nosso MVP da fábrica de pré-moldado seja a venda de estaca e de laje, que são dois produtos que a gente vê que não tem tanto investimento pra ser fabricado, basicamente só forma de investimento, de infraestrutura, digamos assim. E aqui tem uma demanda legal, estaca principalmente, e forma de laje sempre tem mercado pra forma de laje. E são produtos fáceis de serem produzidos pra testar a viabilidade, a vendagem, como é que tá, a concorrência e tudo mais. Feito isso e validado a empresa, a gente aí vai partir pra questão dos blocos. A gente tá até pensando em montar, já desde o início, alguma linhazinha de produção de blocos. Aí outra dúvida até que ao longo da live eu vou retirando contigo. Na questão de se vale a pena tá fazendo inicialmente os blocos com formas manuais, ou então uma máquina que seja semi-manual. Enfim, a gente tá vendo ainda se compensa ou se não compensa fazer esse investimento numa máquina de bloco inicialmente, ou se faz na forma mesmo, ou não faz, enfim. Mas basicamente é isso. A gente vai testar o que a gente tem aqui com stack e com laje, basicamente. Ao menos é o nosso plano inicial. E aí validou o negócio, viu, que realmente é o que a gente pensa. A gente parte pra cima de um investimento maior. Uma infraestrutura maior, um monte de obra maior, investimento maior. Basicamente isso. Então você tem mercado aí para as estacas, em específico as estacas? Se você começar... Aquelas de alambrados, os estaquinhos. Ah, é. Você tá chamando de estaca? É os postinhos de alambrados? Isso, isso, exato. Olha pra você ver, cada região fala, usa um termo, né? Que pra nós é chamado de... Ó, tem estaca aí na Bahia, fala estaca. É, mourão, poste pra alambrado. A gente tá se referindo ao mesmo produto. Bacana, cara. E isso que você falou aí, o investimento, realmente é um investimento barato, que dá pra você ter o payback aí em um breve período, retorno do teu investimento em um breve período. Porque no caso das lajes, cara, os investimentos são baratos. No bloco, os investimentos começam a subir um pouco mais. Mas na laje, cara, dá pra fazer o negócio rodar rapidão. E a laje também, toda esquina tem uma construção, tem o Minha Casa Minha Vida. O povo não adianta, cara. O mercado da construção, eu falo. Não tem crise. Tem os altos e baixos, mas crise, crise, eu considero que não tenha. Por quê? Cara, é igual o ramo de alimentação. Todo mundo precisa se alimentar. Se você não comer, como é que faz? Vai passar fome, vai morrer. Então, todo dia, cara, o povo tá nascendo, cresce o bebezinho, o bebezinho vai crescendo. Chega uma hora que vai sair da casa dos pais, vai precisar de um lugar pra morar. Como é que vai acontecer? A demanda sempre existe, né? Sempre existe, cara. Sempre existe. Então, eu acho assim, eu acho não, eu tenho certeza. É um excelente segmento, desde que faça, igual você tá fazendo, com planejamento, com estudo, pra você não entrar a cegas no investimento, no empreendedorismo. Já que a gente tá nesse assunto de viabilidade, pra começar a linha de perguntas. Com relação à produção de blocos, você acha que é viável estar produzindo esses blocos com formas manuais, 100% manuais, ou mesmo que seja uma máquina de baixo investimento, que seja por máquina primeiro? Tu acha o que com relação a isso? Cara, eu já te aconselho a entrar direto na máquina. Por quê? Custo. A produção manual, cara, é uma produção muito lenta. E hoje, assim, eu tenho que ser sincero, cara. A empresa, ela precisa ter resultado. Ela precisa ter lucro. E pra ter lucro, quanto mais você entrar na parte de equipamento, maquinário, buscar uma automação, vai melhorar, vai abaixar o teu custo, tornando a lucratividade do teu produto maior, você vai ter preços mais competitivos. Mas existe, assim, você pode entrar com investimentos, é muito relativo, cara. Mas com mais tempo eu posso pensar em alguma coisa, eu tenho alguns parceiros que podem... Eu posso ver pra você um investimento de valor mais baixo, pra você já começar com uma máquina pneumática, mas uma máquina menor. Ou talvez uma máquina... Chame manual, né? Mas é uma máquina pneumática talvez restaurada, que é que você comece com um investimento mais baixo e aos poucos você vai crescendo. Você pode fazer o manual também, não tem problema. É o investimento mais barato, porque você vai comprar forminha, você vai fazer manual, bota um cara lá pra fazer, orienta, treina, pode começar a fazer manual. Dá pra começar a fazer. A produção, ela é bem baixa. Mas pra dar um início, cara, você analisa. Ah, não, Davo, é melhor eu conseguir entrar no... Fazer um investimento em uma máquina e vamos supor de, sei lá, 30 mil reais. Vou chutar valores aqui, isso aqui oscila muito. Dá pra mais quanto pra menos. Ah, não, mas pra ficar legal eu preciso investir 30 mil. Mas pra investir 30 mil pra poder começar a fabricar blocos, tá fora da minha programação, vou começar manual. Você pode começar manual, não tem problema nenhum. É bom que você vai fazer a tua marca, o teu nome e a gente vai criar tela. Eu não tava muito com esse intuito de fazer manual por questão da qualidade, porque a máquina a gente sabe que é outro negócio, enfim, é um negócio mais industrializado. Mas eu olhei o valor de uma máquina básica e gira em torno de uns 13 mil, 12 mil e 500. Só que aquela semi-manual, tem que ter no mínimo três pessoas envolvidas ali. O cara da betoneira pra botar em cima da bandeja ali e dois caras pra vir no arrasto, meio que peneirando. Não sei se você já viu, Délice. Já. Que é o movimento que a... Já teve dessa? É dessa máquina. É, que aí no caso... É, que eu acho que dá uma produção de mais ou menos mil blocos por dia, né, de novo. E não só isso, porque você vai ter o cara da betoneira, você vai ter dois na máquina, puxando o carrinho da máquina pra fazer o bloco. E você vai precisar de mais um... E o pra tirar. É, pra tirar o bloco no plástico, pra secar. Você vai precisar de mais uma pessoa, dependendo da produção, talvez dois no carrinho, mas no mínimo um. Então você vai ter quatro pessoas envolvidas. Porque aí você tem que ver, você vai conseguir fazer mil blocos por dia. Talvez numa máquina mais moderna, com cinco pessoas, você faz, às vezes, o dobro. Aí é onde entra aquele lance do custo, entendeu? O custo é o mesmo em tese de produção, só que só na questão do investimento da máquina, você já consegue uma margem ali de produto. É, você tira o retorno do investimento rapidão. Rapidão. Eu vou fazer um negócio... É, eu vou fazer um negócio pra te ajudar. Eu tenho um contato com um rapaz, um parceiro meu, e eu vou ver o que ele tem de equipamento, e já te dar umas prévias aí, nessa parte dos equipamentos aí, o que fica pra poder você investir nesse segmento aí. A gente vai te dar uma força nisso aí. Pode contar comigo. Show. Beleza, então. Fechado. Partindo agora pra as que eu já listei aqui. Meu receio é com relação à água. Na tua fábrica, gasta muito? Qual é a necessidade? Qual é a demanda de água pra fabricação de... Enfim, de pré-moldados em geral? É, cara. Bom, eu tenho o privilégio de água, eu tenho uma mina. Na minha fábrica eu tenho uma mina d'água. Então, cara, eu não gasto água, velho. É um problema mesmo. É, vamos lá. Eu tive uma pergunta, cara. Eu recebo muitas perguntas, por isso eu repito em fazer a live, porque eu já respondo aqui, às vezes é a dúvida de outras pessoas. É, o lance da água. Primeira coisa, gasta muita água pra fazer cura de bloco. Aí, como você vai fazer a cura? A mais barata, cara. A mais barata e... O melhor custo-benefício, na minha opinião, e eu faço desse jeito na minha fábrica. Tá com lona? Você vai produzir... É, você vai produzir o bloco. A água que você gasta é a água da macera. Você fazer massa ali, gasta a água da macera. Mas fora isso aí, você gasta muita água pra curar os blocos. Só que... Você vai fazer o seguinte, quando você estiver fabricando, você vai molhar... Você vai fabricar, vamos supor que... Durante o dia, você fabrica. E aí, você vai cobrir os blocos com uma lona. Uma lona plástica. Compra uma lona, tipo aquelas lonas pretas. E cobre, no final da produção, você molha ele, e no final da produção, você cobre com a lona. Depois, você não precisa molhar mais. A lona, ele vai manter, ele vai fazer aquele efeito... Com a espécie de chifra, né? Exatamente, cara. Aquele efeito estufa, que vai dar a melhor cura do bloco. Você pode molhar também. Eu já fiquei molhando, né? E tal. Molha durante o dia, várias vezes. No fim de semana, você tem que molhar. Aí, às vezes, você gasta hora extra pra pagar pro trabalhador lá. Você tem um cara que tem que mandar lá molhar. Ou você tem que parar sábado, domingo. Tem que ir lá molhar. Eu já fiz isso. Eu já fui muitas vezes molhar na minha fábrica. Mas aí, eu parei com isso, cara. Eu coloco a lona numa sexta-feira e tiro na segunda-feira. Cara, os blocos ficam muito bons, muito resistentes. O melhor efeito... O melhor custo-benefício, cara. Então, você já economiza... No caso, só pra entender. Tu molha assim que o bloco sai da linha de produção ou no final do dia e cobre no final do dia? É, porque assim que ele sai da máquina, ele tá fresco. Se você jogar a lona por cima, o bloco, ele vai... Vai quebrar. Espera um pouquinho ele puxar. Na hora que ele der uma firmadinha, você bate uma aguinha nele e cobre com a lona. Você pode ir durante o dia. Você pode... Os primeiros blocos que você fez, você vai enchendo o pátio, do fundo pra frente. Vamos dar um exemplo. Na hora que você estiver mais ou menos no meio do pátio, já dá pra você cobrir os primeiros blocos. Aí você vem cobrindo, vem desenrolando a lona. Você acabou a tarefa, a produção. Você desenrola a lona, pega uma pessoa de lá, outra de cá com cuidado pra não estragar os blocos e cobre os blocos e adeus, cara. Ele vai dar a cura perfeita, efeito estufa. Vai dar uma resistência bem legal. Nossa. Menos problema, então. Aqui a gente tá pensando em usar o telhado do galpão pra acumular água no reservatório inferior também. Meio que ser uma solução. porque aqui a água de embasa, que aqui é o órgão que faz abastecimento, por ser zona rural, o local inicialmente do galpão, o abastecimento não é diário, não. Então corre o risco de ficar sem água, ter que chamar um pipa, e aí já é prejuízo. A gente tá pensando em, com o galpão, tá estocando água pra um reservatório inferior, e aí o Focasa faz um superior pra até já cair por gravidade pra quando for usar essa água. Enfim, ter algum tipo de estoque de água, porque a água aqui pra gente vai ser um probleminha. Tá, então deixa eu te falar outra coisa. E eu faço isso na minha fábrica. Apesar de eu ter água em abundância lá, eu tenho um reaproveitamento de água também. Toda água que chove dentro da minha empresa, do meu terreno, o terreno já tá todo nivelado, a topografia do meu terreno tá todo nivelado pra jogar pra uma caixa de sedimentação, uma caixa separadora, e eu faço o reaproveitamento da água. Eu tenho uma bomba, quando eu vou utilizar a água, eu utilizo a água quando chove, toda a água do pátio, ela vai pra essa caixa. Aí é só eu ligar a bomba, a bomba bombeia pras mangueiras, e eu faço a cura do globo, consigo reaproveitar bem essa água também. Então não só o telhado, mas o pátio dá pra você reaproveitar. Direciona as drenagens do seu pátio, faz um nivelamento, joga um pó de pedra, alguma coisinha, vê como que você consegue nivelar o teu pátio pra dar caída pra uma caixa. Você constrói uma caixa, coloca uma bomba, que aproveita a água do pátio também. Essa caixa, tu faz algum tipo de filtração, ou a água só cai lá e... Não, tem só uma decantação, cara, coisa simplesinha, sabe? Uma paredinha, uma decantação, onde cai o barro ali, alguma coisa, cai um barro, de vez em quando você limpa ela, aí ela decanta esse barro e cai uma água mais limpa na caixa maior no reservatório. Se você quiser, depois eu te mando até uma foto da minha. Pronto, vou lhe cobrar depois disso. agora, como eu te falei, por conta do estudo, pra ver a questão do quanto que eu vou estar gastando por material, eu sei que tem os custos indiretos, que aí, inclusive, tu fala sempre disso, de imposto, de depreciação e tal, mas pra calcular meio que o custo do material em si, eu queria ter uma noção melhor com relação ao que se gasta pra fazer os blocos. Não sei se tu tem isso de cabeça, tipo, quanto de cada material que tu gasta pra fazer, sei lá, mil blocos ou um bloco, não sei se tu faz esse tipo de conta, tu tem alguma base com relação a isso? Cara, muita informação aí, viu? Eu vou falar um pouquinho aqui, vou tentar dar uma esplanada nisso aí pra poder te ajudar, mas eu tô até com meu notebook aberto aqui, cara, tem muita coisa pra ser levada em consideração se falando de blocos de concreto. vou falar um pouquinho dos meus custos aqui. Aí acontece, aqueles caras que não estão preparados, que não sabem fazer gestão, que às vezes pegam, acham que é só comprar uma maquininha e ir lá fazer o negócio e começar, vai falar assim, ah, vai dar tanto de lucro, vou ganhar muito dinheiro com isso aí. Cara, o negócio só dá resultado se você souber fazer o negócio acontecer e não pode ir em ilusão que falar assim, ah, não sei o que e tal, que eu vou ganhar muito dinheiro com isso aí, não sei o que. é o que mais quebra, é esse que já entra pensando dessa maneira. Certo. Então vamos lá, cara, além dos materiais que você vai gastar para a produção do teu pré-moldado, do teu bloco, você vai usar uma brita, uma areia, tem que ver a matéria-prima que você encontra aí que dá certo, cara, aí é teste, viu, tem que fazer teste para ver, liga, o que dá o negócio aí. cada matéria-prima, cada região tem um tipo de matéria-prima, você vai encontrar que melhor adapta para você dentro dos seus custos que dá resultado aí. Então, aí tem areia, brita, cimento, esses materiais básicos que você vai utilizar, mas fora isso aí, cara, quando você vai fazer uma composição de preço e os custos diretos, né, o BDI, tem muita coisa que entra nisso aí. Então, cara, é por exemplo, tem os gastos de energia elétrica, de água, que você vai ter que colocar nas suas composições de preço. Sim, eu até anotei aqui uma listagem, se tu quiser, posso estar falando o que eu considerei aqui numa planilha que eu fiz para ir com o fundo. Manda ver aí, deixa eu ver o que você anoteou aí. Eu fui separando os itens. Parte de material, areia, cimento CP2, cimento CP5, brita zero, pó de pedra, a treliça TGL8L, que em tese, inicialmente, eu só vou fazer com a de 8, não vou estar fazendo de 12, que aqui não é muito utilizado. Para a venda, inicialmente, não vai ser legal a gente ter essa de 12. Ela está menos, a H12 está menos. Enfim, treliça TGL8L, ferro de C64.2, aqui já é para fazer as estaquinhas, que inclusive tem muitas dúvidas com a relação dessas destacas. o arame recosido e óleo para a disforma. São os materiais que eu botei aqui meio que como matéria-prima para a fábrica. Tem alguma coisa aqui que você acrescentaria ou é só isso aqui mesmo? Cadê o teu custo de entrega? Não, é isso. Aqui é só de matéria-prima. Matéria-prima? É só matéria-prima. É mais ou menos isso aí. É só isso aqui mesmo. ou tem outras coisas que você às vezes pode aparecer de gasto aí. Por exemplo, às vezes você gasta com uma luva para o teu funcionário. Eu vou chegar lá, está aqui anotado. É, você vai chegar lá. Beleza, então. Então deixa eu listar logo para tu conseguir entender meu raciocínio aqui. Espera aí. Então beleza, manda para nós aí. Aí equipamento, forma para estaca, forma de laje, betoneira, caminhão para entrega, máquina de blocos, empilhadeira e desbobinadeira. São os equipamentos que eu separei. Você botou empilhadeira? Botei empilhadeira, mas assim, não para inicial, já para um negócio futuro. Exato. Porque inicialmente a gente não vai estar pondo em pallets, porque para ter pallets tem que ter empilhadeira e tudo mais. Inicialmente vai na mão mesmo. Aí agora vem despesas fixas. Impostos da empresa, impostos dos funcionários, IPVA dos veículos, funcionários mão de obra, funcionário escritório, prolabore, depreciação de equipamentos, depreciação de veículos, internet, telefone, software, de gestão para a venda, essas coisas. Refeições, produtos de limpeza, tarifas bancárias, contador, manutenção do galpão e manutenção dos veículos. Aqui são as fixas, que eu listei como fixas. Que, na minha opinião, não vai ter nenhuma variação se a produção subir ou diminuir. Eu não estou considerando... Olha só, agora as despesas variáveis. Multa de veículo, que é um negócio meio que variável. Desperdício, que é um variável porque pode ser controlado, a depender de quem esteja ali fiscalizando e dos métodos que a gente vai estar aplicando na produção. Combustível de veículo, que se tiver mais entrega vai ter mais combustível. Marketing, aí vai ficar nosso critério se está venda baixa, intensivo marketing, se está já sufocado ali, não tem porquê. Água e energia, que quanto maior a produção, maior vai ser o custo de água e de energia. Esses são as despesas variáveis, que eu listei aqui. Infraestrutura, galpão coberto, reservatório inferior, reservatório superior, área coberta, não, área aberta, porque eu já botei o galpão coberto aqui, área aberta, cercado, portão e vídeo monitoramento. É o que eu preciso de infraestrutura. Ferragem, carro de mão, balde, pá, enxada, martelo, marreta, martelo de borracha, alavanca, mangueira, lona plástica, alicate, torquês, pincel, pallet e borrifador para estar ali pondo óleo nas formas. Isso. Aí eu não sei se é melhor pincel ou borrifador, mas eu botei, nas dúvidas aqui, eu botei os dois. EPI, capacete, luva de vaqueta, máscara, protetor auricular, bota, fardamento, óculos de proteção, capa de chuva, para em dias de chuva não parar a produção por conta da chuva, luva pigmentada e luva látex. Cargos, aqui são os cargos básicos que eu listei, mais uma vez, não para agora, mas para meio que estruturar agora esses cargos aqui, inicialmente vai meio que se dividir entre os donos mesmo e se virar para ser motorista, para ser escambar a quatro, mas inicialmente vai ter que ter cada um para um aqui. Eu só te interrompo um pouquinho, Gabriel. o pessoal que está entrando agora na live, nós estamos conversando aqui sobre a estrutura para se implementar uma fábrica de premoldados, fabricação de lajes, fabricação de blocos e o Gabriel, engenheiro da Bahia, está aqui fazendo a participação especial com a gente, está aí falando alguns itens que ele anotou, de estrutura que se precisa para se iniciar uma empresa, uma fábrica de premoldados. Nós estamos acabando de relacionar isso aí. Não é não, Gabriel? Pode continuar para nós aí. Isso aí. Pronto, agora é só o último campo que são os dos cargos da empresa. Ajudante, armador, o pedreiro, entre aspas, que vai ser meio que o responsável da mão de obra e tudo mais. Fiscal de campo, representante para estar fazendo vendas e tudo mais. Secretária, atendente, aqui já são da parte administrativa, secretária, atendente, comprador e aqui volta para a parte de campo, motorista e o operador de empilhadeira. São todos os custos que eu lembrei aqui de listar e se tiver mais alguns, com certeza vai ter mais alguns aqui que eu acabei esquecendo. Cara, está bem completo, vou ser sincero, está completo até demais, cara, porque com uma estrutura dessa aí, assim, nesse patamar que você falou, ela está assim para quando você já estiver num nível muito acelerado de produção. Por quê? Eu já vi que você tem uma linha profissional de trabalho, de separar, definir responsabilidades, de cada um, o que cada um vai cuidar, isso aí é muito importante para o sucesso da empresa, o sucesso da fábrica. Cada um tem que ter a sua responsabilidade, até porque quando você for cobrar, peraí, ser responsável por isso aqui, deu um problema aqui, ah não, o que é o responsável? Cachorro de dois donos morre de fome. Então, você tem que definir essa responsabilidade de cada um. Então, cada setor, tudo certinho, setorizado, cada um com as suas responsabilidades, cara, perfeito. É isso mesmo. Nós temos que ter uma atenção muito grande, cara, no custo, da empresa, no BDI, se a gente conseguir baixar esse BDI, essa bonificação de despesa indireta, esse custo fixo, aí, consequentemente, vai melhorar o resultado do teu produto, a lucratividade do teu produto. Eu busco, cara, eu bato sempre numa técnica de eu conseguir abaixar o máximo possível o meu custo fixo, para eu conseguir ter um resultado melhor, os preços mais competitivos e tal. Mas tudo que você falou aí, cara, é isso mesmo, você está no caminho certo, entendeu? Já está, você está fazendo um planejamento, cara, é muitas pessoas que entram nesses segmentos, não fala nem 5% do que você falou aí, entra mesmo assim, cru, então, você já está fazendo, você está no caminho certinho, cara, você já planejou, já viu custo, estrutura, mão de obra, o que você precisa, as ferramentas, você falou até ferramentas, eu observei que você falou até ferramentas básicas, tipo, martelo de borracha, cara, quem que ia lembrar do martelo de borracha? Para poder... Para vibrar, porque a gente não vai ter vibrador na... Cara, eu faço com martelo de borracha, eu faço até hoje com martelo de borracha, e eu consigo fazer uma produção considerável, cara, no martelo de borracha, É, tem uns macetinhos, tem uns macetinhos, cara, que você faz muita coisa no martelinho de borracha, eu já trabalhei com mesa vibratória, por debaixo, tu faz, né? É, eu já trabalhei com mesa vibratória, mas eu voltei para o martelo de borracha. Não gostou não? Dá para fazer com mesa vibratória também, cara, só que... Manutenção... A mesa vibratória, o cara tem que estar muito bom da mão ali, porque a mesa vibratória é só um... um toquinho que você dá para ativar ela, ela já vibrou concreto. Eu tinha problema lá que o cara deixava a mesa vibrando, as ferragens saiam fora de posição, dava o maior transtorno, cara. Eu troquei o negócio, voltei para o martelo de borracha, eu estou produzindo mais do que eu fazia com a mesa vibratória. Show. É porque em tese não precisa tanta vibração assim, né? É só meio que para acomodar e tirar as bolhas de ar ali que fica embaixo. É, martelinho de borracha, tira de letra. Show. Beleza. Inclusive, foi uma coisa que tu já tocou no assunto aí, com relação ao BDI, que a gente usa muito em obra, mas eu não estava imaginando que fosse a mesma, que você usasse a mesma teoria, digamos assim, para a fábrica. Tu pega todos os teus custos indiretos para fechar um BDI e em cima do valor de produção de cada produto, você aplica esse BDI para ter o preço final, é? Sim, eu aplico. Não. Eu não ia fazer assim não, eu já ia me bater todo. Depois que você chega no final do preço, lá da sua composição, eu aplico meu BDI ainda, cara. Eu jogo meu BDI. Porque o cara que às vezes não tem experiência, e aí ele fala assim, eu já cansei de ouvir isso. O cara fala assim, a laje, a produção de lajes, ganha tanto, porque a areia custa tanto, a brita tanto, o cimento tanto, o pedreiro tanto, você está ganhando horrores na laje. E o negócio não é assim, cara. Não é. Se for lembração dos custos, os direitos... Não, o cara é uma viagem total. Então eu jogo o BDI sim, porque aí você prevê, todos esses custos, quanto mais preciso for a sua composição de preço unitário, melhor para você ter controle, para você saber até onde você pode chegar, até quanto de desconto você pode dar. E eu ainda jogo um custo financeiro, porque eu passo um cartão de crédito, às vezes eu tenho que dividir, tenho que fazer, eu ainda jogo mais um custinho financeiro lá no final da composição. é muita coisa, cara, mas você está no caminho certinho, cara, está bem... Show de voo. É isso aí, é isso aí que você está fazendo. Nesse caso, você pega todos os custos direto, no caso do que o pessoal faz, areia, brilha, tudo mais, mão de obra, o custo bem direto mesmo, fecha o produto e aplica o BDI em cima disso, não faz isso? Aplica. Eu tenho uma planilha, cara, eu tenho uma planilha de composição disso aí, depois você me cobra, não faço não, porque são um trem que eu devia até vender, mas eu morro mais essa planilha para você. Prontinha. Mas você vai ver com ela aí na sua necessidade. Show, show. Que massa. Uma coisa que você falou na questão da vibração e que eu ia ter uma das perguntas, mas já aproveitando a deixa, com relação ao espaçamento de laje, que é uma coisa que eu vou vender como diferencial aqui, porque o que eu mais vejo de erro é laje com ferro praticamente faceado com a parte de baixo ali da vigota. Tu põe o quê? Algum tipo de cocada, algum espaçador de plástico ou vai na mão mesmo, só faz ajeitar ela com a mão ali? Pera, eu não entendi bem a sua pergunta, repete o novo, por gentileza. Com relação ao espaçamento. Estava lendo os comentários aqui, perdi, cara. Não prestei atenção pra perguntar. Com relação ao espaçamento. Se quiser ler os comentários agora, tá tranquilo. Quer dar uma lida? Pessoal, cara, tem... Pra toda obra aqui, pra toda obra, eu passei a planilha pra ele também. Comentou aqui, planilha muito boa, por sinal. É isso aí, galera. É isso aí. Bom, bacana. Cara, eu fico feliz feliz de saber que eu tô ajudando a galera aí, tô podendo contribuir de forma positiva. Pessoal, eu acredito muito na força do empreendedorismo, que vai reverter muito essa situação do nosso país, cara, e principalmente as pequenas empresas. Eu sou um pequeno empreendedor e a gente gera emprego diretamente, indiretamente. Você tem várias pessoas envolvidas, cara. Isso é muito bom pra nossa cidade, pro nosso país, cara, porque nós estamos contribuindo. E eu fico feliz de eu poder ajudar a galera nessa situação aí. Já ajudou demais. Tá ajudando demais. Bom, pra toda obra aí, teve uma pergunta também. Tinha uma dúvida qual o melhor e mais barato agregado para a fabricação de blocos. Aí é aquela questão, né? Tem que verificar a sua região pra saber qual agregado que você encontra aí com o melhor custo-benefício. Nem sempre o mais barato é o melhor. Raimundo. Começando igual jogador bate-escantei e corre. Raimundo. Falou que o filho... Meu filho, patrão, que está começando aí. É isso aí. Ele tá falando aqui, cara, que no começo é igual aquele jogador que você bate-escantei e corre pra cabecear. Tem que ser atacante, defensor, goleiro, etc. É igual a gente estava conversando, né? Cuidado pra não aumentar muito os seus custos e deixar, abaixar, você perder na rentabilidade e aumenta os custos, você passa a tomar prejuízos. Eu sou muito a favor do profissionalismo, de separar, ter essa responsabilidade dos setores, tudo isso aí. Mas o custo, meu amigo, nós temos que fazer um negócio com o custo lá embaixo, qualidade lá em cima. Falei isso hoje no Stories, meu. Inicialmente, até pela questão do teste que eu te falei, que a gente vai estar fazendo esse MVP primeiro com o stack e com o large, a parte administrativa vai ser só a parte dos sócios ali mesmo, que é eu e mais um colega. Então, vai ser a gente que vai, se tiver que fazer entrega, vai ser a gente motorista, vendedor, comprador de material, atendente. Cara, eu já entreguei demais. Se precisar de meter a mão na massa, meter a mão na massa também. Mete a mão na massa, cara, eu já entreguei demais. Entreguei lá, eu já entreguei bloco, se precisar até hoje, eu faço isso hoje também, cara. O negócio de vendedorismo tem que ser isso aí, cara, não é para qualquer um não. E dar exemplo para funcionário também, que o cara que só tem que ficar ali com a mãozinha limpa, o funcionário vai, no fim das contas, não vai dar o sangue, porque vê que o dono que é dono não está valorizando o negócio, imagina quem não tem nada a ver com o negócio. Isso, isso mesmo. Deixa eu fazer uma observação nisso que você falou sobre equipe. Ó, isso que eu vou falar agora é muito, mas muito importante, cara, demais. Para a sua empresa ter sucesso, você precisa ter boas pessoas trabalhando com você. Desde aquele cara que está lá na maceira lá, aquele ajudante mais simples que seja, coloque pessoas engajadas com você junto, que entende a missão da tua empresa, cara. Uma galera firmeza, porque isso aí faz toda a diferença, cara. A minha empresa eu considero uma empresa de sucesso porque eu tenho boas pessoas comigo. E não é só ter boas pessoas, você tem que treinar e capacitar essas pessoas também, supervisionar, monitorar. Então, filtra bem o time que você vai montar e colocar na tua empresa. O pessoal faz muita diferença, essa questão de conhecimento, de já conhecer quem é a pessoa, se é idônea, se não é, enfim, isso aí, com certeza. E uma que seja meio que fora ali dos padrões já atrapalha todo o resto que está engajado. Atrapalha, é. Mas, enfim, te fazendo a pergunta daquela hora, com relação ao espaçamento das lajes, o espaçamento das ferragens nas vigotas das lajes, como é que tu controla isso aí? Tu põe alguma cocada, tu põe algum espaçador de plástico ou vai na mão mesmo? Vai regulando ali na mão? Na mão. Na mão mesmo? Você pode fazer um caos, colocar tipo uma... Pode fazer, mas eu faço na mão. porque é o seguinte, a minha equipe já está tão treinada, cara, que ela já lança o concreto, posiciona as ferragens, é um processo muito rápido, cara, muito rápido, muito rápido. E, assim, cara, graças a Deus eu vendo bastante, eu sei fazer o negócio, a produção ser rápida, acontecer uma produção rápida e eu sei trabalhar bem o marketing, então, eu consigo produzir bastante e eu consigo ter uma venda, vender bastante. E eu uso também o marketing digital para eu alavancar as minhas vendas, além das vendas agregadas, vendas casadas, trabalho técnicas de vendas, minha equipe de setor comercial é toda treinada, então, eu consigo produzir com duas pessoas, cara, vou abrir valores aqui para você, com duas pessoas na fabricação de lajes, duas pessoas trabalhando, você botar dois caras bons trabalhando lá na sua produção de lajes, dá para você vender mais de cem mil reais de lajes por mês. Tu só tem dois aí ou você tem mais aí? Eu trabalho com duas pessoas na minha fábrica, eu faço mais de cem mil de lajes todo mês. E fica os dois na betoneira ali, bate o concreto, põe em cima da forma, põe a ferragem e já foi. eu estou abrindo uma informação aqui, assim, até, não dá, cara, não tem muito esconder. E está aí, cara, o mês passado foi um dos melhores resultados que nós tivemos, graças a Deus e graças ao trabalho duro de toda a equipe também, lógico. Show. Massa, e é bom ter essa informação até para a questão de simulação, quando for fazer aqui a formatação do meu preço, que eu ia até te perguntar isso, do pessoal para bloco, que a gente já tinha discutido, e do pessoal para laje. Aí já sabendo que são duas pessoas ali da conta tranquilamente, dá uma boa demanda, já está... É, inclusive eu tenho, eu não sei se você está me acompanhando tem pouco tempo, eu tenho um curso que chama Fábrica de Lages, só que as inscrições já encerraram, mas eu pretendo abrir novas inscrições mais para frente. E aí eu vou comunicar ao pessoal nos stories aqui, onde eu ensino toda a metodologia, toda a fabricação de lajes desde o início, todos os processos, produção, logística, entrega, vendas, marketing digital, está tudo dentro do meu curso, do meu treinamento. E é assim, cara, e eu ensino a fazer seis em trinta, seis em trinta, seis dígitos de faturamento em trinta dias. Então, se eu faturar cem mil reais fabricando lajes em trinta dias, eu faço isso na minha empresa, e eu ensino as pessoas a fazer isso. Parece bom demais para ser verdade, mas se eu não tivesse feito na minha empresa, eu não estaria aqui para contar. Tu falou que tua cidade é pequena, né? É. Tu vende só para ela ou para as cidades ao redor da sua? Eu vendo na região. A minha cidade tem 16 mil habitantes e eu atendo a região aqui, né? E vendo se eu atendo na região. Vendo assim, um raio aqui de trinta quilômetros. A questão de frete, tu chega a pôr por fora do preço do produto ou independente da cidade é o mesmo preço? Depende da situação. Na maior parte das vezes, eu coloco isso na composição de preço. Porque tem uma resistência quando você vai negociar uma venda com um cliente, quando você fala assim, ah, eu vou cobrar o frete, soa mal ao ouvido do cliente a negociação. Então, tenta diluir isso nos seus custos para facilitar o fechamento da venda. Show. Mas, mas alguns casos, hoje eu atendi um cliente que eu queria que entregasse em uma área rural, em uma fazenda aqui, estrada de terra. Aí, eu fiz um custo para ele porque eu ia terceirizar a entrega. Então, eu repassei o custo para o cliente. o frete para lá vai ficar a 150 reais. É o preço que eu vou pagar para um caminhão que eu vou terceirizar. Eu só estou te passando isso aí. Não estou ganhando nada. Eu quero te atender. Dê um desconto na laje. E pronto. E para fechar um pacote lá. Depende, depende muito de cada situação. Mas, na região que, vamos dizer assim, 90%, eu não coloco custo de frete separado para o cliente. Você coloca isso na sua composição de preço de luz. É realmente assusto. Não soa bem aos ouvidos do cliente. Com relação à compra de EPS e de lajota, tu tem algum parceiro, principalmente com relação à EPS, tem alguma fábrica que você indica? Ou como é que se dá essas compras aí de coisas que você não produz na fábrica, mas vende junto com a com o rigoto? Fornecedores. Eu tenho os parceiros, tenho os fornecedores que eles me atendem no fornecimento de lajota cerâmica, fornecimento de EPS, fornecimento de treliças. Inclusive, as treliças minhas, elas já vêm... Antigamente, eu comprava de barra de 12 metros. Aí, eu ia fabricar as lajes, eu cortava as treliças, mas acabava com a ponta, sobras, eu tinha esse prejuízo. Hoje, eu tenho um fornecedor que ele me manda as treliças cortadas exatamente no tamanho que eu preciso, de 10 em 10 centímetros. Então, a minha perca é mínima. Quando você tem uma perca menor, isso aí já aparece esse resultado. E como é que tu faz o pedido para ele sob medida do que tu precisa? Tu pega de todos os tamanhos ou faz como? Você tem duas maneiras de trabalhar. Você pode trabalhar com o estoque. Eu tenho um estoque de pronta entrega variando as medidas. Com as medidas que mais saem, que são 3 metros, 3,20, 3,5, 4 metros, banheirinho de 1,30 metros. Essas medidas, geralmente, eu costumo ter de pronta entrega. Mas, como você está começando e muitas pessoas que vão começar e talvez pelo fluxo de caixa, capital de dia, você vende sobre encomenda. Você agenda, você tem que ver com o teu fornecedor qual o prazo que ele pede para entregar e tenta negociar. Você sabe o prazo que você tem para o que o teu fornecedor te entrega e você sabe o prazo que você leva para poder fabricar a laje, você já sabe mais ou menos o prazo que você pede para o cliente para entregar. E aí, você fala, eu vou te entregar essa laje sua aqui com 10 dias, com 15 dias, não sei, você vai encontrar os seus prazos. E aí, você fecha com o cliente, já na hora que você acabou de fechar a negociação, entra em contato com o teu fornecedor, já manda as medidas cortadas, ele te entrega nas medidas que você acabou de vender, ele já te entrega. É muito rápido o negócio, o procedimento é muito rápido, meu técnico vai lá na obra, faz a medição, se eu não tiver no estoque de pronta entrega, ele já me manda, eu já mando para o fornecedor, o fornecedor já manda entregar cortado. Independente da quantidade ou tem uma quantidade mínima disso aí? Olha, geralmente eles pedem para fazer uma carguinha mínima, mas, mas eles me entregam qualquer quantidade, até quantidade pequena, eles montam carga, a carreta não vem exclusiva, só que o material para mim, eu não compro uma carreta fechada, eu compro as pequenas quantidades também, ele entrega pequenas quantidades. Inclusive, eu tenho alguns fornecedores, tenho alguns fornecedores a nível nacional, talvez algum pode te ajudar, posso te passar eles depois também. Eu ia te pedir especialmente do EPS, para ter questão... O EPS, cara, o EPS tem várias distribuidoras no Brasil, e, caso também eles não saibam, eles podem te indicar, se eles não atenderem, eles podem te direcionar para algum outro parceiro que possa atender a tua região. Mas, o meu fornecedor de EPS, e eu ressalto aqui que eu não estou ganhando nada para fazer propaganda nenhuma, até porque também não falei marca do EPS que eu uso, mas eu te passo depois e aí você pode combinar com eles e também ver preços, já vai clareando, os valores e composição para você também. Pronto, eu vou querer. Depois você me passa. Eu separei aqui uma questão de espaço coberto, só que aí, pelo que eu até fui estudando aqui, eu vi que a limitação vai estar mais com o financeiro do que com a necessidade, porque espaço aberto ou espaço coberto, quanto mais espaço você tiver, melhor, só que você vai esbarrar na questão do investimento, que para você ter um espaço coberto grande, o investimento vai ser maior, logicamente. Eu separei aqui, mas eu já defini mais ou menos o que eu preciso aqui, vai ser algo em torno de uns 250 metros, dá tranquilo, está pequeno, eu acho que... Para fazer o bloco e a laje ou só para fazer a laje ou como é que é esses 250 metros? Rapaz, a logística eu não esquematizei ainda. 250 metros é uma boa área para você fabricar lajes, cara, é praticamente a área que eu tenho lá para a fabricação de lajes, é mais ou menos isso aí, a área coberta. O problema é o seguinte, cara, você pode estar produzindo fora de área coberta, entendeu? Mas assim, no dia que chover você perde dia de produção e eu não gosto muito de perder dia de produção, não. É. É. Tem esse detalhe, principalmente de laje, né? E de bloco também, que na máquina tem que estar os dois ao menos cobertos. Beleza, o bloco é o seguinte, eu não tenho área, eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho dois pátios para estocagem de blocos de concreto. Somente um deles é coberto, o outro não é coberto. Então, eu corro certo risco no dia que metade do risco. Pegar do lado de fora, só que, por exemplo, eu uso CP5, cimento área e alta resistência inicial. Para quem não sabe, CP5, tem pessoas que seguem aqui que talvez não entendem mais a parte técnica do cimento. CP5, cimento área e alta resistência inicial. Quando você faz o bloco com CP5, no instantinho ele já está puxando, já está secando. Então, já aconteceu muitas vezes de chover, dependendo da intensidade da chuva, nem estraga o bloco. Pelo contrário, já começa a ajudar até na cura. Sim. Se for coisa leve, corre um risco de qualquer forma. Se a chuva aumentar e for muito forte. puxa a lona, protege o bloco, tem que dar um jeitinho. Dar um jeito para não parar a produção. É isso aí. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu separei. Só para tu ter noção, eu separei 23 aqui. Acho que eu não te fiz nem 5 ainda, que o papo está se desenrolando com outros assuntos. Então, vamos lá. Vamos fazer a observação aqui, Gabriel. Amanhã, eu tenho um horário para encerrar essa live aqui. Mas amanhã, nós vamos fazer a live novamente e a gente vai tocar até onde dá para tocar aqui, tirando essas dúvidas suas. E amanhã, a gente continua a live. E é importante fazer na live porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Muitas pessoas aqui mandaram uns comentários aqui, depois eu vou ler esses comentários, separar alguns minutos aqui para ler. Mas a gente vai continuar isso aí, cara. Eu vou te ajudar em todas essas dúvidas que você tem. Show. Massa. Posso dar continuidade aqui? Quer fazer alguma pontuação? Bom, já que a gente parou aqui, deixa eu só ver os comentários aqui rapidão. Olha lá. Ah, tá. O PratodaObras quer saber quais lajes podemos fabricar para ter no estoque. As medidas que mais saem é 3,20, 3,5, 4 metros, 1,30. Se você pegar ali de 1,20 variando de 10 em 10 centímetros até 4 metros, 4,5, seria ótimo. É o que eu faço. Boa pergunta. Bom, eu acho que é só isso aí. Quantos agregados aqui em Sabará temos trabalhado somente com pó de pedra na fabricação de blocos? É, o PratodaObras perguntou de novo que relacionado aos agregados ele trabalha com pó de pedra para fabricação de blocos. aqui eu também trabalho com pó de pedra. Tenho ajudado muito. Eu imaginei sempre o Pratoda ali. Vamos compartilhar isso aqui. Cara, eu esqueci o nome do PratodaObras. Eu acho que é Thiago. Thiago, é o PratodaObras. Ele mandou mensagem para mim. É o Thiago. Cara, o PratodaObras, eu vou falar o PratodaObras, que é o nome que tem aqui no comentário. Pratoda... Não, PratodaObras. É isso mesmo, Sabará. Pra TodaObras. Pra Todas Obras, não. Pra TodaObras. Ele acabou de postar um comentário aqui que os meus conteúdos têm ajudado bastante e que ele vendeu a sua primeira laje. Parabéns, cara. Que bom, hein? vendi minha primeira laje devido aos seus conteúdos. Show de bola, cara. Nossa, é isso aí, ó. É isso aí. Quem perguntou de onde que eu sou aí, Serafim. Tô em Minas Gerais. Minha cidade chama Itaú de Minas. Minas Gerais. Ô, beleza, cara, beleza. Bom demais, bom demais, bom demais. Beleza. Gabriel, é isso aí, irmão. David tá perguntando aí, o Alisson. David disse algo aí. David? Queria saber sobre colocar a lona em cima dos blocos. Ah, tá, beleza. Eu fiz isso hoje, na verdade, eu faço isso todos os dias. Cara, a lona, colocar a lona nos blocos é a cura mais barata e mais eficiente que eu encontrei até agora e eu faço isso. na minha fábrica, eu faço isso até hoje na minha fábrica. Eu não fazia um tempo atrás, eu molhava, eu não tenho problema de água, tem muita água lá, tem mina, tem um coitão, eu faço o reaproveitamento da água também no terreno lá e tal, mas em questão de resistência, você fabrica o bloco, nós falamos nisso no início da live, vou dar uma, falar mais um pouco aqui pro David, o David perguntou aí, eu coloco a lona porque a cura, dá aquele efeito estufa, o bloco ele transpira, quando você coloca a lona ele transpira, o calor do cimento reagindo, a química, dá todo aquele negócio, aí se a lona ela retém esse calor, essa transpiração do bloco, ele dá uma resistência muito boa no bloco, então se você pretende fabricar blocos de concreto, tem que fazer a cura, todo pré-moldado precisa de fazer a cura, e no caso do bloco, se você fizer a cura com a lona, fabrica o bloco, depois no final da produção vai lá, estica uma lona, cobre o bloco, é, fica show, cara, o bloco fica bem resistente, espero ter respondido a tua pergunta, David. Ó, o Pratô da Obra quer fazer uma visita na minha fábrica, quem quiser visitar a minha fábrica, galera, as portas estão abertas, estou em Minas Gerais, aqui, Itaú de Minas, só me chama no direct aqui que nós agendo a visita. Beleza, o Gabriel, vamos fazer o seguinte, é, pode, pode fazer mais uma pergunta, porque o nosso horário, o Instagram, ele encerra a live, ele encerra só isso, cara, né, ele só libera uma hora de live, quando vê o negócio, a conexão cai, então daqui a pouquinho já está vencendo o nosso horário, faz mais uma pergunta e a gente encerra aqui, e amanhã a gente continua. Vou perguntar algo que a gente já meio que comentou sobre a questão de aproveitamento e desperdício. Desbobinadeira, até que ponto é necessário, até que ponto é um investimento que pode ser feito tardiamente, o que é que você tem a falar sobre a desbobinadeira? Cara, é importante ter a desbobinadeira, mas se você não quiser investir nela no começo, não precisa. como que você vai fazer as ferragens? Você pode comprar elas de vergalhão, a barra, e cortar, que pode te gerar algum desperdício, ou você pode comprar direto com o teu fornecedor de treliça, já pede para vir cortado, igual vem as treliças. As treliças vêm cortadas, as ferragens de reforço vêm cortadas também. Show. Tu tem uma média de... Vou ter que encerrar, cara, que a deu... Já acabou. Deu. Vamos fazer o seguinte, galera, fica ligado, quem está... Fica ligado, amanhã vamos fazer uma live aqui no Instagram de novo, pode ser oito horas? Vamos fechar oito horas. Pode, tranquilo. Então, amanhã nós vamos fazer uma live aqui no Instagram, vamos responder a pergunta da galera que quer empreender, entrar nesse segmento de pré-moldados. E agradecer aí a participação do Gabriel. O Gabriel está lá na Bahia. Como é que foca a sua cidade mesmo, Gabriel? Serrinha. Serrinha. Está em Serrinha, Bahia. Na Bahia. Então, participou com a gente aí, mandou umas dúvidas aqui, eu espero que eu possa ter ajudado. E amanhã a gente vai fazer outra live respondendo a pergunta da galera aí sobre empreendedorismo no segmento de pré-moldados, fabricação de laços, fabricação de blocos, etc. Beleza? Beleza. De antemão, mais uma vez, muito obrigado aí pela força e pela oportunidade de estar falando. Valeu, amigão. Boa noite. Tchau, tchau. Falou. E a gente tem a live por aqui, galera. Boa noite para todos.